Meu nome é Diogo Navarro e eu fiz uma interface no processing que ela se altera de acordo com o áudio. A ideia simples é uma árvore, que eu mesmo fiz no Illustrator e importei para o processing. Aí, com qualquer barulho, vai haver uma agitação aí. Os passarinhos, mas é só isso. Está mais baseado na ideia. Boa tarde. Boa tarde, meu nome é Diogo Martínez. Estou fazendo uma apresentação do trabalho intitulado Você Também é Jesus Cristo. Em que você pode se ver na face de Jesus Cristo. Ficar um pouco aliviado. Um dos caras mais seguidos do mundo foi crucificado. Meu nome é Lilia, meu trabalho. Não tem nome, mas ele distorce o rosto das pessoas. E a câmera detecta somente a face. E a partir do mouse, eu posso distorcer o rosto dele tanto na horizontal quanto na vertical. Meu nome é Diogo está dormindo. Esse projeto da gente é o projeto Vigia. Dizendo que é... É um olho que segue a pessoa. Meu nome é Daniel Marais Silva. Eu tenho que começar de novo? Ele é hackeado para não detectar o seu rosto, e ele sobrepõe com a imagem. É isso. Meu nome é Simaldo Mello, estou apresentando um trabalho em Processes chamado Desenho Aleatório Colaborativo Sem as Mãos, que é, na verdade, um programa que você desenha com a detecção de faces. Aí entra a parte colaborativa da detecção de vários postos. Tem três roxas até agora. Tem três roxas. É o meu também. E o ponto do meio, é o quê? Do ponto do meio, é o ponto aleatório. É no Darmando Ouro, e... Esse projeto é a continuação do outro, da primeira atividade na matéria de programação. E nesse novo, nessa nova continuidade, o prédio onde tinha as janelinhas, ele agora reconhece a face das pessoas, e elas podem interagir com o prédio pintando ele, de várias cores. Enquanto ele está reconhecendo a face, ele... a janela continua aparecendo. Se não aparecer ninguém, nem uma face na janela, ela vai sumindo. Embaixo do... desses troços que ficou parecendo mais chuvisco, de chuva e tal. E só você... Ele vê que estava pegando o rosto dele ali. Beleza.